Um acidente entre um ônibus e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na cachoeirinha hoje de manhã. O trânsito ficou bem complicado naquela área. O acidente foi neste cruzamento entre as avenidas Carvalho Leal e Silves. Os dois carros colidiram depois de um dos motoristas avançar o sinal vermelho. O ônibus de transporte coletivo já vinha praticamente atravessando todo o cruzamento. E atingiu o ônibus já na última faixa da Silves. Então é difícil a gente saber quem avançou. Dentro do ônibus da linha 457 estavam o motorista Gilson Rocha, um cobrador e mais cinco passageiros. Apenas Gilson ficou ferido e foi conduzido ao pronto-socorro 28 de agosto. Já o carro de passeio ficou com a parte da frente completamente destruída. O condutor, identificado como Aldenã Macena, foi levado ao João Lúcio com fraturas nas pernas. Agora o Manaus Trânsito quer saber qual veículo avançou o semáforo fechado e causou o acidente. Agora detalhe, segundo o órgão, a infração ocorre com frequência neste ponto aqui da cachoeirinha. E eu vejo todos os dias, nesse horário, entre 5h30 e 6h, bastante avanços de semáforo. As pessoas não respeitam, os condutores não respeitam nesse horário. Por isso as pessoas têm que ter muito cuidado nesse horário, que é um horário que geralmente ocorre em acidente de trânsito pela falta de respeito à sinalização semafórica. Este poste de iluminação pública quebrou com a batida do coletivo. O trânsito nas proximidades do Terminal 2 ficou carregado e precisou ser desviado. O Ministério Público Federal denunciou 16 pessoas acusadas de envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro público na saúde do Estado. A fraude veio à tona durante a operação Maus Caminhos da Polícia Federal, realizada em setembro. Na denúncia, o Ministério Público Federal pede a condenação de 16 pessoas. A acusação é de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro público do Fundo Estadual de Saúde, ligado à Suzã. Entre os 16 denunciados, 12 estão presos. É o caso do médico Mohamed Mustafa, apontado como chefe do esquema e preso na operação da Polícia Federal em setembro. O montante desviado na fraude passa dos 221 milhões de reais. E o dinheiro foi usado para comprar bens de alto padrão e até financiar shows de cantores sertanejos no país. Segundo o Ministério Público, os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde devem ficar em uma conta bancária exclusiva, mas eram transferidos para contas alternativas, na tentativa de evitar que as movimentações levantassem suspeita. O Fundo Nacional de Saúde passou o estado do Amazonas ao Fundo Estadual de Saúde milhões de reais, quase um bilhão em termos durante uns dois, três anos, 2014 a 2016 mais ou menos. E esses recursos, ou grande parte desses recursos, foram movimentados para contas outras, que nós simplesmente não sabemos ao todo quantas foram, é objeto de investigação. O Ministério Público Federal também constatou que houve falta de controle do governo na gestão dos contratos na saúde. Isso é uma irregularidade contábil, uma irregularidade financeira, pode gerar até um crime de responsabilidade para o governo do estado, para o governador, a pessoa do governador. Então, por conta disso, nós fizemos questão de notificar tanto a Assembleia Legislativa, para que tome providências, quanto também o Tribunal de Contas do Estado, para que avalie a situação. O Ministério Público Federal identificou o uso de policiais civis e militares na segurança da organização criminosa. Eles acompanhavam até operações financeiras, como saques e depósitos de dinheiro. O coronel da PM, Haroldo Ribeiro, é citado na denúncia e apontado como chefe da equipe da segurança. Segundo o Ministério Público, os policiais comandados por ele chegaram a se envolver em casos de tortura. De um membro da organização que havia roubado algum dinheiro da organização e o empresário, líder da organização, o senhor Mohamed Mustafa, utilizou, então, portanto, esses policiais para que ele confessasse essa dívida e esses valores desviados. A suspeita de fraude foi descoberta em 2011, quando a Secretaria de Saúde firmou dois contratos com um hospital particular de Manaus, no valor de 12 milhões de reais. A escolha teria sido feita sem licitação. Além disso, a Procuradoria do Amazonas também desconfiou do volume de recursos repassados pelo governo do Estado ao Instituto Novos Caminhos, que não tinha sede em Manaus, mas que gerenciava três unidades hospitalares no Estado e recebeu 276 milhões de reais entre 2014 e 2015. Os envolvidos podem pegar até 12 anos de prisão. A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas informou que vai aguardar o Ministério Público Federal enviar os autos do processo para que sejam tomadas as providências administrativas cabíveis. O mesmo procedimento deve ser encaminhado para a Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar, para que seja apurado na esfera criminal. Agora vamos falar de economia. Quem trabalha com produtos natalinos teme queda nas vendas este ano. Por isso, alguns lojistas têm evitado aumentar os preços de alguns itens, principalmente os importados. Fim de ano é época de iguarias especiais e, em tempo de crise, os fabricantes investem ainda mais para chamar a atenção dos clientes. Biscoitos doces, por exemplo, ganham embalagens especiais de Natal. Esta aqui é um cofre. Chocolates importados também se destacam nas prateleiras. E para esvaziar o estoque, os empresários têm investido em vendas de produtos para todos os gostos e bolsos. Para quando chegar a essa altura, nós temos aqui diversos produtos disponíveis para a ceia de Natal, para a festa do Réveillon e, realmente, com produtos acessíveis a todas as pessoas. Na adega, a exposição para o fim de ano é de vinhos importados, principalmente do Chile, Portugal e Argentina. Os preços variam de R$ 39 a quase R$ 1.000. Além de brindar o fim de ano, as bebidas também podem se tornar presentes bem especiais. Esse aqui, por exemplo, é um champanhe francês que acompanha um presente que as mulheres, com certeza, iriam adorar. É uma medalhinha banhada a ouro com uma pedra semi-preciosa. Quem não ia gostar, hein? O valor? R$ 950. É, mas por enquanto a maioria dos consumidores foge de preços elevados e, por causa da baixa procura, esta empresária decidiu manter o valor dos produtos natalinos congelados até o fim de novembro, para tentar melhorar o movimento na loja. Pelo menos, em relação ao ano passado, a vantagem está nisso. Os preços, por agora, estão todos iguais. Agora vamos ver como é que se vai manter daqui para adiante. Aqui, o quilo da uva passa custa R$ 15,00. A ameixa, R$ 24,00. As nozes têm preços mais elevados por serem importadas dos Estados Unidos. Custam R$ 80,00. Já o quilo do tradicional bacalhau, vindo de Portugal, sai por R$ 75,00. O que chamou a atenção do seu José foram os panetones, que custam entre R$ 8,00 e R$ 33,00. O aposentado diz que aproveitou para comprar com antecedência. Vou levar o panetone, o azeite, mas depois eu venho pegar o bacalhau. Para escapar da crise, o consumidor tem mesmo é que pesquisar. Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima.